Olá, meu nome é Renan Luiz Teixeira, tenho 20 anos, sou representante da categoria de tornearia mecânica do cenário. Vou representar a Mato Grosso do Sul nas Olimpíadas, que ocorrerá agora dia 19, dia 11 a 19 de novembro de São Paulo. E falando por opinião própria, eu acho que com esse campeonato vou estar adquirindo muito conhecimento na área de tornearia. Que é uma profissão que eu pretendo trabalhar no futuro, é uma profissão que me causa interesse, que dá gosto de eu trabalhar. Então, eu acho que com essas Olimpíadas eu vou estar podendo adquirir conhecimento maior, estar treinando algumas coisas que eu preciso para poder trabalhar no futuro. E pretendo também nas Olimpíadas trazer a medalha para o Mato Grosso do Sul e representar muito bem o meu estado e o cenário. Eu acho que seria necessário, pelo treinamento que eles me deram, pelo esforço que eu tive no chefe, no técnico, palhador. Então, eu acho que é merecido. Agora, temos que ver o resultado que a gente vai obter lá.